O Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia do Instituto de Geossciências da Unicamp realizou em 30 de março o debate Diálogos do Antropoceno. O evento teve como objetivo criar um espaço para discussão sobre os desafios globais contemporâneos, cuja compreensão exige cada vez mais a cooperação multidisciplinar entre ciências naturais e humanas. O conceito de antropoceno foi proposto no início desse milênio, em 2000, pelo químico atmosférico Paul Krutzen. O Paul Krutzen é uma personalidade científica bastante conhecida. Ele ganhou o prêmio Nobel junto com o mexicano Molina com os estudos sobre o buraco da camada de ozônio. Esse é um assunto que já é bastante de domínio público, mas ele faz parte de uma comunidade acadêmica muito séria que estuda macro processos, que tem a função de estudar o que está acontecendo com o sistema terra, os seus macro processos, os ciclos biogeoquímicos do carbono, do nitrogênio, do fósforo, da água e identificando a ação antrópica como um elemento fundamental para explicar essas grandes transformações que a gente está percebendo no planeta. O evento Diálogos Antropoceno foi uma iniciativa nossa para promover diálogos entre cientistas naturais e cientistas sociais. Aqui a gente tem um geólogo falando um pouco histórico do conceito de antropoceno e um economista, ambos professores do Instituto de Geosciências, falando, então o economista vai falar dos desafios colocados por esse conceito para a economia. A economia é uma ciência muito utilizada em políticas públicas, então a gente quer, na verdade, aproveitar a atmosfera interdisciplinar do Instituto de Geosciências, pensando essas interfaces entre ciências naturais e ciências sociais e o conceito de antropoceno é uma oportunidade única de pensar algo que está na agenda política do mundo inteiro hoje, pensando mudanças climáticas, grandes desastres e fomentar um debate aberto sobre os potenciais dessa colaboração. O antropoceno, da época antropocena, como está sendo proposta, como um novo período em escala mundial, é uma discussão que está sendo levada por vários setores e é muito importante que a gente que trabalha com as ciências naturais, a gente também dê a nossa contribuição. O antropoceno, apesar de parecer um conceito novo, ele já é um conceito um pouco antigo, desde a primeira vez que se falou numa época moderna ou recente, que foi Charles Lyell, em 1833, ele já falou num período recente, que depois mudou o nome para Holoceno. E nessa definição de Holoceno já estava implícito a presença humana. Então, o que a gente tem nessa questão do antropoceno é que mudaram algumas coisas, mas que a questão da presença humana está se fazendo cada vez mais forte, como um registro geológico. Então, existem vários marcadores importantes em escala planetária, que a gente vai detalhar, que eles podem significar marcadores de realmente um novo período geológico. Essa é uma discussão que está sendo feita. E essa discussão do provável período do antropoceno é uma discussão muito interessante, porque ela tem um caráter multidisciplinar. Ela envolve diversas ciências e envolve um canal de comunicação importante entre as ciências humanas e as ciências naturais. A economia, que é a minha área de formação, ela tem sido uma verdadeira usina de ferramentas para fazer políticas, para fazer intervenção na nossa realidade socioeconômica. E, nesse momento, o debate sobre o antropoceno tem sido um momento muito desafiador do ponto de vista desse tipo de intervenção. O que a gente quer para o futuro, na verdade, depende de condições que não estão ao alcance de uma engenharia econômica, de uma capacidade dessas ferramentas de controlar processos que são processos naturais. E, nesse momento, eu acredito que as ciências econômicas estão fazendo uma certa revisão de si como ciência e de seus instrumentos, que ainda está muito aquém das necessidades de transformação que os cientistas naturais estão colocando aí para o nosso horizonte num futuro que, infelizmente, vai se colocando cada vez mais próximo, no horizonte. Então, essa é uma oportunidade, eu acho, acima de tudo, de estreitar o diálogo dentro da academia, dentro das diversas áreas científicas, de modo a chegar a uma compreensão melhor a respeito desse fenômeno que a gente está examinando, que é o antropoceno, que traz transformações lideradas pela ação humana no planeta. Legenda Adriana Zanotto